O que é o Banco Interamericano? A Secretaria de Infraestrutura do Estado, Porto Peçém e a companhia da Alcântara do Ceará, nós aprontamos e acredito que teremos esse recurso garantido lá nessa reunião que faremos amanhã. Como é que vai ser essa integração? É um estudo, não é? Para ver as vocações dos povos. O Bucuripo, claro que é um porto urbano, que tem uma série de potencialidades, 5% de 6% de estudados, e o Peçém é um porto mais industrial, que também tem outras vocações e precisam ser detalhadas. E além disso é estudar a Caraúca, o Camusim e outras regiões do Estado. Presidente, com relação ao terminal pesqueiro, envolve a companhia DOCAS também? Nós acedemos o terreno, a concessão de terreno ao governo do Estado, para que ele agilize as providências, já que é um terminal que está ali, de certa forma, abandonado e que precisa ser revitalizado. E aí as providências da companhia DOCAS foram tomadas há mais tempo. E quanto ao terminal de passageiros? Essa é uma reivindicação, uma possibilidade que existe na estruturação da vinda da série da Copa do Mundo para a Fortaleza, e está alçado em torno de 120 milhões, e aí nós estamos estudando. Certo. Presidente, mais alguma coisa fora isso? Não? Só isso mesmo, né? É, e a questão dos planos e todos os investimentos estão garantidos e estão andando na companhia DOCAS. Obrigado. 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 Obrigado.